Irmãos, bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 4. A partir do versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te damos graças pela tua bondade que temos podido experimentar desde o momento que chegamos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos. Obrigado por aquilo que o Senhor fez, está fazendo e fará na vida daqueles que te pertencem. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. e nós nos encomendamos as tuas mãos, as tuas boas mãos, com confiança, pedindo que o Senhor nos conduza, e o Senhor mesmo fale o nosso coração. Ajuda-nos a nos aquietarmos e até os pés ouvirmos a tua voz. Em nome de Jesus, o nosso Senhor oramos. Amém. Quando Pedro escreveu essa epístola, ele escreveu um conjunto de pessoas que certamente estavam sob perseguição. Ele abre a epístola dizendo aos forasteiros, na dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Pitínia, ele diz, olha, daqueles que estão dispersos, sendo perseguidos nessa região. A eles, Pedro escreveu essa epístola. E esses irmãos, eles estavam sendo perseguidos. E em consequência dessa perseguição, surgia sofrimento. E esse é um dos temas principais dessa epístola. Sofrimento. Não é o nosso tema. Mas, de fato, a palavra sofrimento aparece na epístola de 1 Pedro mais vezes do que em qualquer outra epístola ou escrito do Novo Testamento. Aparece alguma coisa em torno de 16 vezes. A palavra sofrimento. E aqui nós temos um sentimento, nesses três versículos que lemos, que, de fato, aqueles leitores de Pedro estavam passando por aperto, por sofrimento. Contudo, Pedro os encoraja e diz alegrai-vos. Alegrai-vos. Agora, a palavra de Deus em nenhum momento nos ensina a gostarmos do sofrimento ou nos alegrarmos no sofrimento por si. Essa não é a questão. A questão é que dependendo do sofrimento e dependendo da nossa reação ao sofrimento, algo de eterno é construído em nós. Algo de eterno é formado em nós. e por isso podemos e devemos nos alegrar. E nesse texto, o versículo 14 faz menção explícita ao Espírito Santo. E eu creio que até de acordo com o tema dessa conferência, o que a gente deseja tentar ver juntos na palavra de Deus é que muitas vezes por detrás de sofrimentos e de situações difíceis está aquela cuidadosa mão do Espírito Santo. E é por isso que o sofrimento pode, dependendo da nossa reação, dependendo de como nós nos lançamos aos pés do Senhor, produzir para nós eterno peso de glória. Então, irmãos, a conferência, o tema central dela é o Espírito Santo na vida dos filhos de Deus. E a minha parte diz respeito a essas disposições do Espírito Santo em nossas vidas. Eu vou usar muitas vezes a palavra arranjo, os arranjos do Espírito Santo em nossa vida. ao pensar na palavra arranjo, logo pensando arranjo de flores. A gente fala de arranjo, a gente pensa logo no arranjo de flores. Tenho certeza que os irmãos já viram arranjos de flores. Agora, os arranjos de flores, eles não são feitos assim, vai no jardim, corta algumas flores, pega aquele bolo, joga em algum lugar e diz eis o arranjo de flor. Não é assim. Ao contrário, as flores, elas são colhidas e elas são organizadas de forma cuidadosa, selecionadas nos seus tipos, as cores. Às vezes, por detrás das flores aparecem folhas em tom verde escuro, talvez, para ressaltar a cor das flores. Enfim, quando olhamos para um arranjo de flores, tenho certeza que ninguém olha para o arranjo de flores e imagina que aquilo aconteceu por um acaso. Nasceu desse jeito. Não. Houve alguém que arranjou, que fez, dispôs as flores daquele jeito de forma a formar aquele arranjo. E o ponto que eu gostaria de insistir nesses períodos de manhã com os irmãos é que o Senhor por meio do seu Espírito cuidadosamente ele arranja situações nas quais ele nos coloca objetivando algo muito além de nós. Agora, sempre que imaginamos o Senhor e imaginamos o Espírito Santo, sempre pensamos naquilo que é muitas vezes bom e agradável. porque de fato o nosso Senhor é o nosso bom pastor. Ele só nos faz bem, sempre. Mas nós estamos preparados muitas vezes para reconhecer isso em situações de aperto, em situações de dificuldade. e aqui nós vamos pegar esse trecho em 1 Pedro emprestado. Porque ele não foi ele foi escrito para aqueles que estavam sob perseguição em primeira mão mas não apenas isso, ele se aplica a tantas outras situações que vão além da perseguição. Logo no capítulo 1 Pedro fala assim, se necessário sejais contristados por várias provações. Várias significa tanto em termos de muitas quanto em termos de variadas. O arranjo ele é multicor. Então as provações que nos vêm não são apenas na forma de perseguição, são as mais variadas situações. Eu quero com os irmãos pela graça de Deus com a ajuda do Senhor do Seu Espírito considerarmos esse ponto ao longo desses trechos desses períodos na manhã. E o que eu gostaria de tentar passar com os irmãos são alguns aspectos dessas disposições desses arranjos que o Espírito Santo providencia para lidar conosco. em primeiro lugar hoje estaremos ocupados com isso a maior parte do tempo eu gostaria de ver com os irmãos a necessidade que temos desses arranjos do Espírito Santo. A menos que nós vejamos que nós temos uma necessidade imensa de que o Espírito Santo trate conosco lide conosco nós não iremos muito longe então precisamos ver a necessidade também e se o Senhor permitir será amanhã precisamos entender como se manifestam esses arranjos do Espírito Santo porque se eu partir do pressuposto que as disposições do Espírito Santo todas elas serão agradáveis fáceis simples serão abre aspas uma bênção fecha aspas possivelmente eu perca de vista e não consiga reconhecer boa parte das disposições e dos arranjos que o Espírito Santo preparará para a minha vida. Então tendo vista a necessidade tendo considerado um pouco como se manifestam na quinta-feira com a ajuda do Senhor queremos considerar qual deve ser a nossa resposta a esses arranjos como devemos nós responder ao mover do Espírito Santo em nós e no nosso contexto e finalmente na sexta-feira pela graça de Deus queremos entender um pouquinho dos resultados dos arranjos do Espírito Santo. Então é isso que está diante de nós gostaria de convidar os irmãos então a passarmos esses dias em oração e consideração como precisamos de apreender essas verdades e uma das coisas que me impressionou ao considerar esse tema a impressão que a gente tem é que à medida que o tempo se aproxima e sabemos que a volta do Senhor está próxima é quase como se o tempo estivesse curto demais e aí o Espírito Santo precisa aumentar um pouco a temperatura das provas e a frase que eu vou utilizar bastante para refletir esses arranjos essas exposições muitas vezes difíceis e penosas que se nos apresentam essa primeira frase que aparece no versículo 12 do capítulo 4 aqui em 1 Pedro fogo ardente irmãos fogo ardente agora se você voltar a ler esse texto com cuidado a impressão que temos a clara impressão que temos é que esse fogo ardente é uma situação permitida arranjada pelo Espírito Santo para alcançar o objetivo o próprio versículo 12 nos diz destinado a aprovar-vos irmãos dificuldades todos têm inclusive os ímpios não estamos falando dessas dificuldades estamos falando de situações de fogo ardente que alguém e esse alguém é a pessoa do Espírito Santo cuidadosamente arranja com objetivo esse destinado significa com objetivo ele ao fazê-lo ele tem um objetivo ele tem um destino algo ele deseja alcançar e nós precisamos entender o que é isso e tendo entendido isso será tão mais fácil nós nos lançarmos aos pés do Senhor e dizer amém a vontade dele só que o Espírito Santo claro ele tem seus métodos ele tem seus meios que muitas vezes nós desconhecemos então que grande perda é nossa se nós não soubermos reconhecer a voz do nosso pastor amado na pessoa do seu Espírito Santo aquela voz suave aquele sussurro do qual temos ouvido falar de noite então pela graça do Senhor irmãos gostaríamos de passar por esses quatro pontos começando hoje tratando da necessidade que temos dos arranjos das disposições do trato do Espírito Santo em nossa vida só que antes de tocarmos especificamente nisso eu gostaria a título de ilustração considerarmos um evento na vida do Senhor e nesse evento assim como encapsulado nesse evento encontramos esses quatro aspectos que desejamos tratar aqui ao longo dessa semana esse evento é a tentação a tentação do Senhor Jesus Cristo vamos abrir juntos então em Mateus capítulo 4 apenas o versículo primeiro a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo preste atenção nesse versículo tem muitas informações importantes só nesse primeiro versículo a seguir foi Jesus levado levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo então agora ao considerarmos esses quatro aspectos necessidade manifestação resposta e consequências os resultados dos arranjos do Espírito Santo na vida do Senhor nós o faremos mas não nessa ordem não nessa sequência então vamos primeiro começar pelo segundo ponto que é a manifestação o que que aconteceu como é que surgiu aqui vemos o texto começa assim a seguir existe um calendário existe um tempo em que o Espírito Santo determina diz é agora aquela situação é para ser agora não é em qualquer hora não é no nosso horário não é no nosso plano é no horário no calendário na agenda de Deus e o Espírito Santo diz o texto que levou o Senhor até o deserto para ser tentado pelo diabo então observe irmãos que aqui a origem a iniciativa foi do Espírito Santo e isso é fundamental para entendermos a manifestação porque não são quaisquer situações não são todos os sofrimentos que serão como fogo ardente mas são aquelas coisas que tem a sua origem no Espírito Santo ele determina é hoje é a partir de amanhã é daqui a uma semana será assim então a manifestação começa com o próprio Espírito o que ele fez? tomou o Senhor e o conduziu aqui diz o levou ao deserto esse outro aspecto importante ele não levou o Senhor a um spa para relaxar né e se sentir bem ele levou o Senhor ao deserto ah não mas no deserto isso não é de Deus não é de Deus sim é de Deus sim a origem foi o Espírito Santo e levou o Senhor na sua soberania ao deserto com um objetivo ser tentado pelo diabo então precisamos entender que não basta julgar as situações pelo seu aspecto exterior e o quanto nós agradamos ou não delas para determinar se aquela difícil situação é de Deus ou não precisamos gastar tempo aos pés do Senhor e entenderemos que muitas situações são sim iniciativa de Deus com um objetivo sublime e em percebendo isso precisamos dar uma resposta adequada daqui a pouquinho nós vamos falar da resposta do Senhor com respeito a esse evento mas vamos olhar esses versículos paralelos nos outros dois evangelhos que descrevem a tentação do Senhor porque elas são instrutivas Marcos capítulo 1 versículo 12 segundo o estilo de Marcos o versículo correspondente ao de Mateus é bem mais curto muito mais objetivo e aqui lemos apenas e logo o Espírito o impeliu para o deserto lá em Mateus diz que o Espírito levou o Senhor para o deserto aqui diz que impeliu e esse verbo impelir ele significa levar com força com uso de firmeza se os irmãos se os irmãos olharem as ocorrências dessa palavra no Novo Testamento encontrarão algo muito curioso e eu vou mencionar apenas uma ocorrência que dará a impressão certa nos dá a entender nos ajuda a compreender a firmeza do Espírito Santo referida nesse texto os irmãos sabem que ao longo do Ministério do Senhor ele entrou e purificou o templo duas vezes uma no início do seu ministério uma vez ao final do seu ministério então por duas vezes ele entrou e como dizemos ele purificou o templo muito bem a primeira vez isso está descrito no capítulo 2 do Evangelho de João lá diz assim que tendo feito um azorrague de cordas expulsou a todos do templo essa palavra expulsou sabe que palavra que é? é a mesma palavra dessa que é aplicada ao Espírito que ele o impeliu ao deserto os irmãos conseguem perceber a firmeza a força envolvida nesse texto por que que estou insistindo nesse ponto? é que muitas vezes quando nós sentimos que somos impelidos com força contrária a nossa vontade muitas vezes nós por alguma razão imaginamos que ah isso não pode ser de Deus isso não deve ser de Deus e começamos a orar às vezes contrários a vontade de Deus não é de admirar que a nossa vida cristã às vezes avance tão pouco a madureza tão pouco porque o Senhor quer nos levar às vezes com força impelindo-nos numa direção e nós resistimos nós queremos ir numa outra direção Lucas capítulo 4 esse talvez possamos dizer que é o outro lado da moeda de Marcos capítulo 1 que Marcos capítulo 1 foca na firmeza na determinação do Espírito Santo ao levar o Senhor para o deserto mas aqui lemos assim capítulo 4 versículo 1 Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto no deserto preste atenção que aqui não diz que ele foi guiado para o deserto isso é verdade também Mateus capítulo 4 mas aqui diz que cheio do Espírito Santo ele foi guiado pelo mesmo Espírito não há não há contradição aqui o mesmo Espírito que nos enche esse mesmo Espírito executará e trabalhará com firmeza em nós conduzindo-nos muitas vezes para situações de fogo ardente situações de deserto para sermos provados e aqui diz que ele foi conduzido pelo mesmo Espírito no deserto deserto no meio da situação o mais difícil aquecida que seja esse bendito consolador é aquele que nos conduz no meio dessa situação então irmãos olha quantos aspectos diferentes estão envolvidos nessa ação do Espírito Santo ao levar o Senhor para ser tentado foi o arranjo que o Espírito Santo fez que ele planejou a iniciativa foi dele não foi do Senhor muito menos do inimigo aliás alguém já disse não precisamos concordar mas alguém já disse que se Satanás tivesse tido a opção não teria ido para aquele confronto porque ele foi derrotado também ali e o Senhor tendo sido tentado naqueles 40 dias ele saiu de lá vitorioso e esse é o aspecto da resposta da resposta do Senhor qual que foi a resposta do Senhor vemos ao longo desses três textos nós não lemos os três textos mas se vocês lerem nós não encontramos resistência nenhuma por parte do Senhor ele deixou ser conduzido deixou ser levado ele deixou ser guiado naquele contexto não é de admirar que quando o inimigo se apresentou ele disse se és filho de Deus então comanda que essas pedras se transformem em pães o Senhor disse nem só de pão viverá o homem ele não estava sendo tentado ali como Deus porque Deus não pode ser tentado pelo mal ele estava sendo tentado como um homem por isso quando ele disse nem só de pão vive o homem ele estava se referindo a si eu como homem eu não dependo apenas do pão mas de toda palavra que procede da boca de Deus e em todas as respostas e atitudes que vemos do Senhor naquele naquele evento nós só podemos nos curvar em adoração ao Senhor perfeito em toda ação em toda reação ele não resistiu ele não reclamou ele deixou ser levado e conduzido e guiado pelo Espírito para e no deserto então isso deverá servir de guia para nós quando considerarmos qual deve ser a nossa reação perante as situações de fogo ardente e agora no que concerne aos dois extremos a necessidade e aos resultados dos arranjos do Espírito Santo com respeito ao Senhor aí precisamos dizer o seguinte é diferente com respeito a nós mas é igualmente instrutivo daqui a pouquinho nós vamos relembrar rapidamente qual que é a nossa necessidade de sermos tratados pelo Espírito Santo e eu creio que ninguém minimamente honesto vai dizer que não tem essa necessidade mas quando pensamos no Senhor aí às vezes a gente sente assim mas será que será que o Senhor tinha necessidade? será que o Senhor ele precisava desses arranjos do Espírito Santo? irmãos precisava não como Deus que ele era porque como Deus ele é eternamente perfeito eternamente completo mas como acabamos de cantar o Senhor se esvaziou se fez carne ele se tornou homem e como homem ele precisava crescer se desenvolver amadurecer ser completo ser aperfeiçoado e o texto de Hebreus nos ajuda a entender bem essa questão vamos abrir juntos em Hebreus primeiramente no capítulo 2 os últimos dois versículos desse capítulo versículo 17 por isso mesmo convinha que aqui é quase que dizer havia uma necessidade era necessário convinha que em todas as coisas se tornasse falando do Senhor Jesus Cristo se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo pois naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado é poderoso para socorrer os que são tentados vamos imaginar que o Senhor não tivesse sido tentado claro que o Senhor não foi tentado apenas naquela ocasião imagina que o Senhor não tivesse sido tentado em momento nenhum da sua vida quando nós não chegássemos a ele frustrados cansados cansados de sermos tentados e de fracassarmos na tentação talvez o ouvíssemos dizer eu sei meu filho eu sei eu sei do que você está falando mas esse eu sei seria o eu sei de um Deus onisciente um Deus que sabe todas as coisas mas hoje quando vamos ao Senhor e abrimos o coração muitas vezes em frustração e ouvimos o eu sei meu filho esse eu sei é diferente não é um eu sei de um Deus onisciente que ele é mas eu sei de um homem que ele é que foi tentado a nossa semelhança em todas as coisas mas sem pecado é alguém que viveu o que a gente vive para nós é difícil entender isso mas isso é uma realidade absolutamente verdadeira o Senhor experimentou todas as coisas pelas quais nós experimentamos e se ao longo da sua vida ele não teve doença Isaías nos diz que lá na cruz ele levou sobre si as nossas enfermidades ele as experimentou assim como o nosso pecado caiu sobre ele as nossas enfermidades caíram sobre ele também ele sabe o que é doença ele caiu sobre ele essas doenças ainda que ele não tenha vivido doença durante os dias da sua carne ele tem todo o conhecimento experimental da sua dificuldade da minha dificuldade mas irmãos ele não nasceu assim ele precisava passar por essa experiência é o que o texto diz convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo e agora tendo sido tentado ele é capaz de socorrer aos que são tentados Hebreus capítulo 5 um outro texto muito parecido versículo 7 ele Jesus nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque muitas vezes temos essa dificuldade com essa palavra tendo sido aperfeiçoado porque na nossa cabeça é assim então ele era imperfeito ele tinha falhas não nesse aspecto o senhor não tinha nenhuma falha mas se ele não tivesse se tornado homem e em se tornando homem se ele não tivesse aceito passar por todas as fases e os aspectos da vida do homem ele não seria completo é nesse aspecto que temos a palavra aqui ele foi aperfeiçoado ele foi completo e então pode se tornar o autor da salvação eterna observemos agora para encerrar essa essa meditação irmãos os resultados na vida do senhor se vocês voltarem ao capítulo 2 vamos observar como é que o texto coloca o que que resultou dessa atitude do senhor no versículo 17 lemos se tornasse depois de uma linha para ser misericordioso mais uma linha para fazer propiciação pelo povo no versículo 18 diz é poderoso para socorrer ou seja agora ele é capaz de socorrer e no capítulo 5 versículo 9 diz e tendo sido aperfeiçoado tornou-se então vemos como que na própria vida do senhor essas disposições esses arranjos do espírito santo que o levaram naquela ocasião para a tentação e certamente ao longo de toda a sua vida porque lemos que ele crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens o espírito santo desde a mais tenridade do senhor foi organizando arranjando as situações dispondo tudo e submetendo o senhor a esse treinamento e ao final o que vemos é alguém completo que pode se tornar o autor da salvação eterna que pode fazer propiciação que pode se compadecer de nós no senhor nós temos todas essas fases e com respeito a nós queremos ver como que elas se encaixam e o primeiro ponto mas talvez seja o mais fácil mas precisamos considerá-lo é a nossa necessidade dos arranjos do espírito santo quando Adão caiu quando ele pecou o senhor disse a Adão logo antes falou assim Adão, olha de todas as árvores do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás Adão pecou tomando e comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal e sabemos que naquele dia morreu mas ainda conseguimos ver Adão se mover se mover ainda conseguimos ver que Adão interagia com sua esposa com Deus com seus filhos então o que morreu em Adão naquele dia foi o seu espírito foi aquele órgão que Deus havia colocado nele como uma lâmpada que lhe daria condições de perceber Deus de ter comunhão com Deus de discernir questões espirituais seu espírito morreu morte é você sai de uma condição para uma condição de disfunção não tem função aquela função parou de existir o espírito de Adão ele não desapareceu ele simplesmente ficou inoperante alguém já disse que podemos imaginar com uma lâmpada que é desligada então não tem mais a luz a lâmpada está ali você pode utilizá-la para escorar uma porta por exemplo mas não foi para isso que ela foi feita então o espírito de Adão estava mas estava morto e como consequência disso o seu corpo pereceria e de fato o seu corpo entrou num processo de degradação o que Paulo chama de cativeiro da corrupção do qual todos estamos presos até segunda ordem basta olhar o progresso se é que assim pode dizer o progresso dos nossos corpos ao longo do tempo ele vai degradando ele vai se corrompendo alguns tentam ir contra essa maré mas é só uma questão de tempo muito bem mas Adão era também alma vivente então quando Deus criou Adão criou espírito alma e corpo quando ele caiu seu espírito morreu ele se desconectou de Deus ele não mais consegue apreender discernir entender as coisas de Deus por isso que Paulo diz que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais porque eles são loucura ele não tem aquele órgão necessário para perceber questões espirituais certamente os irmãos já tiveram essa experiência pregar o evangelho para alguém e a pessoa aquilo que lhe parece óbvio a pessoa não tem a menor percepção e as vezes a gente até se impacienta acha que é má vontade a pessoa não quer irmãos não é isso não eu fico imaginando se tomássemos um cego de nascença e tentássemos por exemplo descrever a cor vermelha o que que é a cor vermelha ah isso é fácil é a cor do tomate mas ele nunca viu um tomate irmãos não tem solução essa é a condição do homem caído sem o espírito ele não tem como aprender as questões espirituais graças ao senhor ele deixou alguma coisinha ali que é a nossa consciência e por ali o senhor pode pode mover mas o fato é que o homem caído precisava de ser restaurado caiu o espírito alma e corpo ele precisaria ser restaurado o seu espírito na sua alma e no seu corpo e esse é o nosso ponto de partida para enxergarmos a necessidade que temos dos arranjos do espírito santo vamos abrir rapidamente Ezequiel capítulo 36 são palavras pronunciadas pelo senhor para Israel mas que descrevem um processo que se aplica a nós também então nós vamos tomar esses versículos emprestados de Israel versículo 26 o senhor diz dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo por que que eles precisavam de espírito novo eles precisavam de espírito novo porque o espírito com o qual o homem havia sido criado em Adão morreu aquele não serve mais então o senhor precisa na sua misericórdia regenerar o nosso espírito nos dar um espírito novo e é isso que ele estava prometendo a Israel aqui tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne então se quisermos aplicar isso a nós podemos imaginar isso aqui como sendo a nossa conversão porque na nossa conversão quando cremos no senhor Jesus Cristo o senhor regenera o nosso espírito aquele espírito que havia perdido a sua função de comunhão capacidade de perceber Deus e as questões espirituais o senhor toca e aquilo é regenerado mas não para ali versículo 27 porei dentro de vós o meu espírito não confunda os dois espíritos espírito do versículo 26 é um novo espírito do homem é um espírito regenerado o espírito do versículo 27 essa é uma promessa é o espírito de Deus porei dentro em vós o meu espírito isso só pode acontecer depois que o espírito do homem ele é regenerado porque só então ele se torna um receptáculo adequado para a habitação do espírito de Deus e farei que andeis nos meus estatutos guardareis os meus juízos e os observeis então com isso nós podemos imaginar que a salvação do espírito está resolvida Adão pecou o espírito dele morreu e aqui temos uma promessa de Deus não apenas aqui tantos outros textos que nos falam que o Senhor na nossa conversão ele regenera o nosso espírito e porque agora sois filhos Deus enviou ao nosso coração o espírito do seu filho que clama Abba Pai então somos salvos graças a Deus por isso agora vamos pular para o corpo nós vamos deixar a alma para o final da mesma maneira como que em Adão quando ele pecou e o seu espírito morreu automaticamente seu corpo entrou em um processo de degeneração quando o Senhor regenera o nosso espírito e ele traz o seu espírito para habitar em nós o nosso corpo que está preso é um cativeiro da corrupção vai continuar ali mas existe uma promessa que o espírito de Deus habitando em nós garante que esse mesmo espírito vivificará o nosso corpo mortal e esse versículo eu quero ler com os irmãos Romanos capítulo 8 observe que essa promessa tem a ver com o espírito mesmo quando Deus resolveu problema da salvação do nosso espírito no dia da nossa conversão nesse dia ganhamos a vida eterna nesse dia ganhamos a promessa de que um dia teremos corpo espiritual ressuscitaremos com corpo espiritual esse é o termo utilizado por Paulo em Romanos capítulo 15 se há corpo natural há também corpo espiritual esse corpo é aquele que haveremos de receber e isso é consequência de que? de termos querido no Senhor não é? capítulo 8 de Romanos versículo 11 observe que a conexão aqui é feita entre o espírito e o corpo e o corpo mortal se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita e ainda que esse versículo certamente tem uma aplicação atual para nós o nosso corpo hoje apesar de tudo se beneficia da vida do Senhor em nós mas a grande promessa aquela que está ainda por se cumprir é que um dia a semelhança do Senhor teremos corpo espiritual então o espírito e o corpo estão contemplados e a alma e essa tal alma é essa que também caiu que também ficou completamente desordenada é nessa condição que nós nos convertemos então certamente os irmãos já tiveram essa experiência um recém convertido não temos qualquer dúvida de que realmente creu no Senhor porque percebemos a vida do Senhor nele mas ao considerar tantos outros aspectos da vida da pessoa a vida da pessoa está uma bagunça total e completa sobre todos os possíveis aspectos por quê? porque essa alma que foi bagunçando e confundindo e crescendo fora de proporções ao longo de toda uma vida quando a pessoa se converte não muda assim o espírito é regenerado assim há uma promessa para o corpo mas a alma precisa passar por um longo processo de transformação e desse longo processo de transformação nos fala a palavra de Deus especialmente nas epístolas de Tiago primeiro a Pedro também e muitos chamam isso de a salvação da alma ou a santificação irmãos se o Espírito Santo tem papel fundamental determinante na salvação do nosso espírito na regeneração do nosso corpo veja bem o que diz esse texto por meio do seu espírito que em nós habita ele vivificará também o nosso corpo mortal não é difícil de entender que o Espírito Santo também tem papel fundamental na salvação da nossa alma na nossa santificação no nosso trato só que o Espírito Santo tem seus métodos ele tem seu calendário ele tem seu jeito o irmão nos falou há pouco seus caminhos quais são os caminhos do Senhor precisamos aprender a tentar ouvir o Espírito Santo não para matar a nossa curiosidade mas para reconhecer que ele e correr após ele para reconhecer que ele e nos rendermos ao seu conduzir ainda que por vezes seja um impelir com força em direção a situações que a gente não quer você não precisa gostar nós só precisamos ceder e permitir que o Espírito nos conduza então irmãos grande esse desafio e as vezes olhamos para a salvação da nossa da nossa alma nossa santificação olhamos para situações difíceis situações de fogo ardente e nos parecem grandes montanhas grandes montes eu queria repartir um pensamento que eu li de um irmão para isso vamos abrir no livro de Zacarias Zacarias capítulo 4 imagine que o senhor falando para esses montes que nos assustam faça a sua lista de montes não precisa me falar não quais são seus montes seus desafios aqueles desafios que parecem completamente intransponíveis versículo 7 quem és tu ó grande monte diante de Zorobabel serás uma campina ó como gostaríamos de que todos os nossos montes fossem transformados numa campina pela qual pudéssemos trafegar sem maiores dificuldades mas aqui existe essa palavra e a gente passa e imagina assim poxa como será isso possível e a resposta está no versículo anterior versículo 6 preste atenção prosseguiu ele e me disse esta esta é a palavra do senhor a Zorobabel não por força nem por poder mas pelo meu espírito diz o senhor dos exércitos irmãos esses montes quaisquer que sejam não serão aplanados não serão atravessados pela força e pelo poder do homem não adianta nós somos incapazes disso mas pelo meu espírito diz o senhor dos exércitos não por força nem por poder mas pelo meu espírito diz o senhor dos exércitos comentando a respeito desse texto o irmão Austin Sparks disse que o espírito santo em nós é a contraparte de Deus para todo alto monte o espírito santo em nós é a contraparte da parte de Deus para fazer jus frente a todo alto monte não é pelo seu poder nem pela sua força mas pelo espírito de Deus não há outra maneira e nós precisamos ver isso para encerrar irmãos ao final das sessões eu procurei buscar um exemplo uma vida de alguém na qual a gente pudesse reconhecer de forma muito muito clara esses quatro aspectos o meu personagem escolhido foi José José do Egito então vamos encerrar só considerando a necessidade dos arranjos de Deus na vida de José e se o senhor permitir ao longo da semana voltaremos a vida de José para considerarmos os outros aspectos a manifestação das exposições do Espírito Santo a resposta a reação de José e também os resultados capítulo 7 do livro de Gênesis vamos ler a partir do versículo 2 esta é a história de Jacó tendo José 17 anos apacentava os rebanhos com seus irmãos sendo ainda jovem acompanhava os filhos de Billy e os filhos de Zilpa mulheres de seu pai e trazia más notícias deles a seu pai ora Israel amava mais a José que a todos os seus filhos porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas vendo pois os seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente teve José um sonho e o relatou a seus irmãos por isso o odiaram ainda mais pois lhes disse rogo-vos ouvi este sonho que tive atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu então lhes disseram seus irmãos reinarás com efeito sobre nós e sobre nós dominarás realmente com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos dizendo sonhei também que o sol a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim contando a seu pai e a seus irmãos repreendeu o pai e lhe disse que sonho é esse que tivestes acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra então a história de José nós a conhecemos seria interessante poder abordar esse assunto sem conhecer o final da história porque nós poderíamos avançar sempre com aquela dúvida o que vai acontecer bom, mas conhecemos a história mas vamos fazer de conta que a gente não a conheça que encontramos esse jovem José 17 anos e o versículo 2 diz que ele trazia más notícias de seus irmãos a seu pai alguns veem nisso uma referência a um caráter subótimo de José que gostava de voltar ao seu pai e contar as coisas erradas que seus irmãos faziam nada que a gente conheça na nossa vida familiar eu não sei do que ele está falando mas a gente imagina outros acham que não que José era gente muito boa realmente assim aqui ele ele sentia na necessidade de avisar a seu pai as coisas que seus irmãos faziam como se não bastasse isso o versículo 8 no finalzinho diz que seus irmãos odiavam não apenas por conta dos seus sonhos mas também das suas palavras observaram final do versículo 8 e o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras então aparentemente as próprias palavras de José para com seus irmãos não eram lá talvez muito amigáveis ou pacíficas com tudo isso como essa é uma questão controversa vamos deixar esse aspecto da personalidade de José de lado nós vamos só mencionar o seguinte vemos a necessidade dos arranjos do Espírito Santo na vida de José no fato de que ele teve dois sonhos e quando ele relatou esses sonhos a seus irmãos e depois a seu pai tanto os irmãos quanto o pai a resposta deles em essência é isso é impossível José está falando do que ficou doido reinarás tu com efeito sobre nós nós eu e a tua mãe nos prostraremos diante de ti humanamente falando os sonhos de José eram impossíveis de serem realizados ele ele era quase o caçula só tinha Benjamim depois dele e os sonhos eram de tal monta que aos olhos do homem eram como grandes montes eram impossíveis mas sabemos qual que é o final da história sabemos que foi muito mais do que vemos nesses sonhos esses sonhos se cumpriram sim mas foi muito mais do que isso será que foi por alguma coisa que José fez alguma iniciativa de José certamente José teve uma atitude muito positiva mas ele não tomou nenhuma iniciativa o que precisamos ver ao longo da vida de José são os soberanos arranjos e disposições do Espírito de Deus ordenando situação após situação para que aqueles sonhos pudessem ser realizados ai irmão se pela graça do Senhor nós pudemos ver algo disso nós realmente teremos que ter uma atitude diferente com respeito as nossas situações particulares de fogo ardente porque elas tem um objetivo são destinados a provarmos e o versículo 13 de 1 Pedro capítulo 4 menciona o dia da revelação da glória do Senhor e diz para que naquele dia vos alegreis resultando precisamos ver além da dificuldade do fogo da fornalha que muitas vezes são os arranjos do Espírito Santo mas esses tem um objetivo eterno então com a ajuda do Senhor amanhã consideraremos como que essas esses arranjos como eles são manifestos na nossa vida mas é necessário que percebamos que nós temos a necessidade de que isso aconteça e de nos submetermos a se operar do Espírito Santo em nossa vida que o Senhor nos abençoe amém amém